E foi dada a largada no Auto Shopping Internacional, são mais de 1.500 ofertas para você trocar de carro agora. Aqui tem a melhor avaliação no seu usado, são mais de 25 lojas, veículos revisados com garantia e muita procedência com ou sem entrada e claro que tem muita oferta, olha só. E na GR2 tem Smart Coupé completo turbo automático 2009 por R$ 28.990, ligue agora 2304-5349, tá barato demais esse carro, pode ser seu, ligue agora. E na Tomasi Trilha tem Corolla XEI completo mais couro flex 2013 56.900, ligue agora 2421-3030, tá maravilhoso, pode ser seu, ligue agora mesmo e tem mais. E na Horizon Car tem esse Elantra belíssimo, 2.0 flex automático completo, rodas couro multimídia só 39.000 km rodado 2016, esquece o preço do vidro 64.990, então ligue agora 2221-2777 é Horizon Car. E na AES Multimarcas tem esse Renault Logan 2013 automático completo com rodas de liga leve, tá 27.900, tá barato demais, então aproveita e liga agora 2423-3180. E na D2 Multimarcas tem Onix LTZ 1.4 2015, esse carro tá completo, só 9.000 km rodados, tá gente? 42.990, ligue 2414-0874. E ainda tem corretora de seguros, financeiras, despachantes, tudo em um único lugar. Aonde? Aqui na saída 225 da Dutra, na rua Anton Phillips, número 1, telefone 2423-3000, autoshoppinternacional.com.br. Resolva tudo em um único lugar, Autoshopping Internacional. Tchau. Tchau. Tchau.